Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre eletroquímica no Enem. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho, já se inscreve, ativa o sininho de notificações aí, pegue o seu material que a aula já vai começar. Bom, a gente já teve algumas aulas aqui sobre esse assunto, vou deixar o link espalhado aí no vídeo pra você, pra você assistir essa aula com calma, fazer o seu resumo se você ainda não assistiu. Hoje eu vou fazer uma passagem geralzona aqui pelo conteúdo e resolver alguns exercícios com vocês. Bom, eletroquímica, pessoal, eletroquímica é a parte da química que estuda a corrente elétrica envolvida nos processos químicos e ela pode acontecer de duas maneiras. Eu posso ter a conversão de energia química em energia elétrica, é uma pilha, e eu posso ter a conversão de energia elétrica em energia química, é a eletrólise. O processo das pilhas é um processo espontâneo e o processo da eletrólise é um processo forçado. Bom, pessoal, as pilhas, né, como você comumente deve enxergar aí, essa aí que aparece na tela, parece de controle remoto, né? Bom, as pilhas, pessoal, são dispositivos eletroquímicos de conversão de energia elétrica, desculpa, de energia química e energia elétrica. Bom, existem vários fatores a serem salientados sobre uma pilha, vou deixar isso daí para que você faça depois, aqui é uma breve revisão, mas uma coisa é importante ser dita aqui. Primeiro, a diferença de potencial, que é a forma com que se mede a energia que a pilha produz, ela sempre deve ser positiva. Então, está fazendo um exercício, trata-se de um exercício sobre pilha, DDP é positiva, ou FEM, a gente pode chamar de FEM também. Então, DDP de pilha é positiva, é uma reação espontânea. Outra coisa muito importante também, que muita gente às vezes se confunde ou não sabe, é que as baterias nada mais são do que pilhas ligadas em série, tá? Então, baterias são várias pilhas ligadas em série. Bom, em contrapartida, nós temos a eletrólise. O que é a eletrólise? A eletrólise é um processo contrário, é um processo de conversão de corrente elétrica em reação química. Vamos pensar assim, energia elétrica em reação química. Nós temos aqui um esboço de uma eletrólise, né? Você tem uma cuba, dois eletrodos, todo esse esquema. Nós temos aulas aqui completinhas sobre eletrólise, eletrólise ígnea, eletrólise aquosa, que inclusive é o que eu ia te falar agora. A eletrólise pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer a eletrólise ígnea, que é sem a presença de água, e pode acontecer também a eletrólise aquosa. Na eletrólise ígnea acontece a geração de íons, apenas um tipo de cátion e um tipo de ânion. Então, é bem simples de você entender quem vai ser oxidado e quem vai ser reduzido. Já na eletrólise aquosa, nós temos dois tipos de cátions e dois tipos de ânions sendo formados. Por quê? Porque a água participa e a água sofre o processo de autoprotonização ou autoionização. Então, nós teremos também os íons da água. Por isso, nós precisamos saber das prioridades de descarga, tá? Como aparece aí no exemplo aí ao lado pra vocês, dessa prioridade de descarga. Então, existem compostos que têm prioridade de descarga sobre outros compostos. Aí você vai conseguir, então, entender qual vai ser o cátion que vai ser descarregado, qual vai ser o ânion que será descarregado. Bom, na nossa aula aí sobre eletrólise, sobre oxirredução aqui do canal, eu sempre falo de um macete que eu acho muito interessante. São dois, na verdade, que é o porgro e o crau. O que é o porgro? Porgro, quem perde elétrons, oxida, é o redutor. Quem ganha elétrons, reduz, é o oxidante. Vai te ajudar demais. Então, isso serve tanto pra eletrólise quanto pra pilha. Serve pra eletroquímica. Porgro, quem perde elétrons, oxida, é o redutor. Quem ganha elétrons, reduz, é o oxidante. E também nós temos o crau. O que é o crau? Cátodo, reduz, ânodo, oxida. Professor, o porgro e o crau, ele serve pra qualquer fenômeno aí da eletroquímica, qualquer um. A única coisa que você deve se atentar é, preste bastante atenção, vai piscar a tela, vai ser uma loucura aqui agora, porque eu quero que você preste atenção no seguinte. Os polos são a única coisa que vão inverter de pilha pra eletrólise. Então, toma bastante cuidado. O porgro e o crau valem pra qualquer um dos dois processos. Agora, os polos, preste bastante atenção. Nas pilhas, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Tudo bem? Então assista as nossas aulas aqui e revise esse assunto pra ficar fera. Sem mais enrolação, pega aí o seu papel, a sua caneta, o seu lápis e a sua borracha, que agora a gente vai resolver exercício. Bora lá. Bom, pessoal, então vamos lá pra dois exercícios. O primeiro do Enem de 2018, ele fala assim, Em 1938, o arqueólogo alemão, esse nome aí, William Alguma Coisa, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha data de cerca de 200 anos antes de Cristo e é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroído por ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Ferro igual a menos 0,44 volts, hidrogênio igual a 0 volts, cobre igual a 0,34 volts. Tá aí a imagem da pilha e aí ele coloca, Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Ficou fácil mais, né pessoal? Ficou muito fácil. Sabe por que ficou fácil? Compara aí os potenciais. Nós temos ferro, hidrogênio e cobre. Hidrogênio não tem potencial, o potencial é 0, ele é o eletrodo padrão. É a partir dele que a gente calcula os outros valores. Então é 0. Então eu vou ter ferro e cobre. Perceba que as equações que o exercício te deu é do ferro mais virando ferro 0, ou seja, esse ferro está reduzindo. E o cobre? Cobre mais virando cobre zero. Então o cobre também está reduzindo. Então são potenciais padrão de redução. Fala pra mim qual é o maior valor? Menos 0,44 ou mais 0,34? Muito bem. Mais 0,34 é o maior valor. Então nós temos o menor valor de potencial, é o do ferro. Depois do hidrogênio, é maior um pouco. E o maior de todos é o do cobre. Pessoal, qual é o maior potencial? Não é o do cobre? Se ele tem o maior potencial, ele permanece realizando o que ele já fazia. Eu sempre brinco. Quando eu vou falar disso aqui pros meus alunos, eu sempre faço a mesma brincadeira. Pra que grude na cabeça deles, eles não se esqueçam disso nunca. Eu tenho a mesma idade que o Neymar. Eu tentei jogar bola. Adivinha quem virou jogador? Eu ou o Neymar? Pois é, o Neymar. Porque o potencial dele é maior. Quem tem o maior potencial, permanece fazendo o que já fazia. A outra espécie vai ser forçada a realizar o processo contrário. Então olha só. Aqui, quem vai reduzir? Como são potenciais de redução, quem vai reduzir é quem tem o maior potencial. Então o cobre, como tem o maior potencial, vai reduzir. Vai aparecer agora bem grande na sua tela então. Cátodo reduz, ânodo oxido. O crau, cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo reduz. Quem reduz aqui nessa suposta pilha? O cobre. Então ele é o cátodo. Então a alternativa correta é a letra D. O tubo de cobre. Belezinha? Tranquilo? Bom pessoal, segunda questãozinha do Enem de 2017. A anterior era de pilha, né? Agora nós vamos fazer uma de eletrólise. Ela fala assim, a eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse processo utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Então tem a ilustração dessa célula. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... Peraí. Eu nem vou me atentar muito aí ao desenho. Porque o exercício já te falou que é uma eletrólise aquosa do NaCl. Então vamos logo para a teoria da eletrólise aquosa do NaCl. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que considerar. Eletrólise aquosa do NaCl. A primeira coisa que nós vamos considerar é a dissociação do sal. Então nós temos que NaCl aquoso vai se transformar em Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Primeiro passo que está aparecendo aí na tela para vocês que é a dissociação do sal. Primeiro passo da eletrólise aquosa. Segundo passo, eu tenho que considerar a autoprotonização da água. Então a água, o H2O, vai se transformar... O H2O líquido, perdão. Vai se transformar em H mais aquoso mais OH menos aquoso. Ok? Maravilha. Bom, terceira equação que nós temos que considerar. Nós temos que considerar aí, pessoal, quem vai reduzir, quem vai oxidar. Então vamos primeiro aí para a oxidação. Quem vai oxidar? Quem oxida, pessoal, entre Cl menos e OH menos é o Cl menos. Ele tem uma prioridade maior, de acordo com aquela tabelinha de prioridades aí que a gente conversou, eu mostrei na aula sobre eletrólise aquosa. Então o Cl menos aquoso, ele vai se transformar no Cl2 gasoso, doando quantos elétrons? Vamos lá. Só recapitulando o que eu falei na aula de eletrólise aquosa. O teórico seria o Cl menos doar um elétron e virar o Cl gasoso. Só que o cloro, pessoal, ele é um halogênio. Halogênios não existem na forma monoatômica. Então eu preciso formar o Cl2. Então como um Cl menos doa um elétron e vira um Cl, para virar um Cl2, eu preciso doar dois elétrons a partir de dois Cl menos. Então a reação de oxidação é dois Cl menos aquoso, se transformando em dois elétrons, mais Cl2 gasoso. Bom, agora a reação de redução. Quem vai reduzir? É o H⁺ ou o Na? O Na⁺, né? Bom, pessoal, o H⁺ vai reduzir por quê? Porque ele tem prioridade sobre os metais alcalinos. Então vai ficar H⁺ aquoso, ele vai receber um elétron e se transformar no H gasoso. Só que o hidrogênio, ele passa pelo mesmo fenômeno que os halogênios. Ele não existe na forma monoatômica. Então tem que formar o H². Então, peraí. Se para formar um H gasoso, eu precisei de um H⁺ receber um elétron, para formar um H², eu vou precisar de dois H⁺ aquosos recebendo dois elétrons. Então a reação de redução fica dois H⁺ aquoso, mais dois elétrons se transformando em H² gasoso. Ufa! Temos as quatro equações aí. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos, pessoal, fazer a nossa reação aí de equação global, né? A nossa equação global, perdão. Nós vamos somar todas essas quatro equações. Tudo bem? Então vamos partir para esse fator, para esse ponto? Vamos lá, então. Eu posso cortar o que eu tenho igual em lados opostos. Então primeiro eu preciso igualar isso. O H⁺ aquoso elétron com o elétron já está igual. Só que se você perceber, lá na reação de dissociação do sal, nós temos dois, dois Cl⁻ não, um Cl⁻. E lá na oxidação nós temos dois Cl⁻. Então o que eu vou fazer com a equação da dissociação? Vou multiplicá-la por dois. Então vai ficar dois NaCl aquoso mais, ou virando, dois Na mais aquoso mais dois Cl⁻ aquoso. Beleza. Vamos agora observar a redução. A redução você não tem dois H⁺? E lá na dissociação, desculpa, na autoionização da água, você não tem um H⁺ só? Vamos multiplicar a reação, então, da autoionização da água por dois. Então vai ficar dois H²O líquidos transformando em dois H⁺ aquoso mais dois OH⁻ aquoso. Ufa! Está tudo organizado. Agora, agora a gente ir passando a danada. Vamos agora cortando o que a gente puder cortar. Beleza? Então acompanha comigo. Eu vou cortar o dois Cl⁻ da dissociação do sal com dois Cl⁻ da oxidação. Vou cortar o dois H⁺ da autoionização da água com dois H⁺ da redução do cátion. Vou também cortar dois elétrons com dois elétrons. Pronto. Cortei o que eu tinha igual em lados opostos. Tem mais alguma coisa que eu posso cortar? Acho que não, né? Então agora vamos repetir o que me sobrou. Nos reagentes, o que me sobra? 2 NaCl aquoso mais 2 H²O líquido se transformando em 2 Na⁺ aquoso mais 2 OH⁻ aquoso mais H² gasoso mais Cl² gasoso. Aí você para e pensa. Espera aí. O exercício já falou que ia produzir hidróxido de sódio e Cl². Então olha o hidróxido de sódio aí. O 2 Na⁺ aquoso e o 2 OH⁻ aquoso, eles são hidróxido de sódio dissociado. Então o hidróxido de sódio está aí. O gás cloro está ali e o Cl². Então o que está sendo produzido como produto secundário? H². Então o gás hidrogênio é o seu produto secundário. E aí nas alternativas nós temos ele como hidrogênio molecular. Então a resposta correta é a letra D. Hidrogênio molecular. Bom pessoal, é isso. Eletroquímica no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já deixa o seu like aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida comenta aqui que a gente vai te ajudar. Compartilha esse vídeo com a galera para ficar todo mundo aí fera em eletroquímica. E não se esqueça, além do YouTube nós estamos em várias plataformas. De texto, de áudio, redes sociais. Corre lá, segue a gente e vamos junto aí em busca do seu objetivo. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima.